Tem muita gente que diz que gosta da Kendall Jenner porque ela é assim a mais natural das Kardashians, a mais pé no chão. Tão errado? É o que a gente vai descobrir nesse vídeo, né? Porque a Kendall é um exemplo de que? Persistência. Se persistência for sinônimo de cara de pau, porque se não fosse essa tamanha cara de pau e um vestimento da família dela, essa menina não tinha durado nem um ano nessa indústria como modelo. Sem sal, um senso de humor babaca, hipócrita, arrogante, falta de noção de realidade. E com todos esses atributos, ela ainda assim conseguiu construir uma carreira sólida de modelo, né? E pior, foi considerada a modelo mais bem paga do mundo pela Forbes desde 2017. É hipocrisia, né, íons e valentinas? Se eu pudesse ajudar a Kendall em alguma coisa, aqui ó. Sal russo? E sal estoniano? Deve ser. Inclusive é mais salgado que o normal, porque, gente, essa menina é podre. Chernokendal. É a vela de Chernobyl. Porque o nome dela, Kendall e vela, é a mesma coisa em inglês. É na força da indignação que hoje eu te entrego esse vídeo. Aliás, eu vou guardar esse sal aqui. Se você tá se perguntando, gente, quem que é esse menino doido? Prazer! Seja muito bem-vindo a esse canal, Breno Moreiru. Aqui eu sou o Breno Moreiru, o seu sommelier de tretas gringas de tutupão. Aproveita e me segue lá no Instagram, arroba Breno Moreiru, e no Twitter, arroba Breno Moreiru. Quanta repetição, né? Hoje eu tô aqui pra falar dela, a Kendall. Oi, galera! Ou, como eu diria, cristal pernudo sem sal, Kendall Jenner. Que, pelo amor de Deus! Esse é um vídeo muito aguardado aqui no canal, porque em diversos outros vídeos, eu já soltei, assim, o meu ranço pela Kendall. E hoje eu tô aqui pra explicar pra você em duas partes. A parte dela como modelo, e a parte dela como pessoa. Porque, sim, ela não presta nas duas. E se você gosta da Kendall, assiste. Se você não gosta, assiste. Porque eu até tentei empatizar com ela, mas depois que eu pesquisei, assim, a fundo a vida dessa menina... Que ranço. Vamos começar falando da parte de modelo, porque, assim, já que ela gosta de manter a vida pessoal dela mais reservada... Vamos ver que... Vamos ver como que ela começou, como que ela tem investido o tempo dela como modelo. Pra começar, diz a Kendall que desde criança o sonho dela era ser modelo e viajar pra lugares incríveis. Claro que ela não começou a vida profissional como modelo, porque desde os 11 anos de idade, lá em 2007, a Kendall participou pela primeira vez do Keeping Up With The Kardashians. Que é o quê? A série da família dela, né? Que tudo começou com a Mama Kris e o Ryan Seacrest lançando um reality show sobre a família Kardashian. Que na época, lá em 2007, quem tinha instaurado era Kika Dasha, com uma fita para maiores de 18 anos. De tudo pago. Só fazer um parênteses aqui, que com 20 anos, se essa menina começou com 11, com 20 anos ela já tinha 9 anos de carreira na televisão. 9 anos de carreira com 20 anos. E diz ela que começou do nada. Enfim, a hipocrisia. Diz a Kendall que sempre teve o sonho de ser modelo. Inclusive, num trabalhinho da escola em que ela tinha que escrever uma carta pra ela do futuro, ela escreveu assim... Oi, Kendall do futuro. Um dia eu quero ser modelo e viajar para lugares muito maneiros. Ponto. Devia ter escrito assim... Será que eu vou ser uma pessoa que presta? Será que eu vou ter valores morais? Deixa pra lá. Eu venho de uma família rica. O pai dela na época, o Bruce, que hoje é a Caitlyn Jenner, falou assim... Filha, se você quiser fazer tudo isso da sua vida, se esse é o seu objetivo de vida, você vai ter que trabalhar muito. Guarda essa parte. Guarda essa parte porque ela é importante ao longo do vídeo. E por mais que ela conte essa história e que ela sempre quis ser modelo e tal... Tem um episódio no Keeping Up with the Kardashians que a própria Kim foi lá ajudar a Kendall, foi lá dar um empurrãozinho, né? Logo, a Kendall que fez tudo sozinha na vida dela, olha que engraçado, né? A irmã dela ajudando ela, inclusive mostrando isso num reality show, mas ok. Aí a Kim foi levar a Kendall pra treinar com uma coach de modelos. Essa é a disposição que ela tem pra se dedicar à carreira de modelo. Nossa, olha o jeito que ela fala. Que gastura. Olha a Kim, que diferença. Pegava ela pelos cabelos e falava assim... Ah, esse não vai andar, não? Desde pequena ela é nojenta. A menina tem a oportunidade de treinar com uma mulher que sabe das coisas e esse é o comportamento que ela faz. Isso porque esse é o sonho de infância dela, o sonho de vida dela. Imagina se não fosse. Detalhe que antes dessa parte, a Kendall achou que a carreira de modelo era só tirar foto. E assim, nem pra isso ela presta, como a gente pode ver aqui no trecho, né? Nossa, tudo bem que o ano era 2011, eu acho. E a Kim ainda fala assim... Kendall, com esse comportamento de diva que você tá tendo, você não vai conseguir trabalhar com ninguém no futuro. Guarda essa parte também, porque assim, mais de dez anos depois, algumas coisas nunca mudam. Inclusive esse comportamento dela. Aí você pode falar assim, mas Breno, ela era muito novinha. Hoje em dia ela amadureceu. Eu conto ou... E aí que ela assim, engatou na carreira de modelo. Logo ela que não queria desfilar, achou que modelo era só tirar foto, ela continuou trabalhando. Vamos ver umas fotos da Kendall de modelo? Desde o início você vê que o quê? Talento? Realmente nunca teve lá. Olha essa capa de revista. Me explica essa cara? Me explica essa presença? Que não tem? Até que em 2014, ela foi convidada pelo Marc Jacobs pra desfilar pra ele na coleção de outono de 2014. Sabe qual foi a única condição da Kendall pra aceitar o desfile do Marc Jacobs? Que a família dela não sentasse na primeira fila do desfile. Eis a justificativa dela na íntegra. Gente, por favor. Eu estou tentando ser levada a sério. Isso não é um golpe de publicidade nem nada. Isso é o que eu quero fazer com minha vida. Olha aí a Kendall usando o nome da família quando convém e menosprezando também quando convém. Mas você acha que isso vai mudar ao longo da carreira dela? Não. Não! Eu nem tô aqui pra discutir o talento da Kendall pra desfilar. Não, ela não tem. Quando eu olho pra uma modelo talentosa, a primeira coisa que vem na minha cabeça, eu não sei o que vem na sua. Mas eu penso assim, nossa, que presença. Que linda. Olha a atitude dela. Meu Deus, olha como ela desfila. E a Kendall tem o que? Nome. E assim, me corrija se eu tiver errado. Mas eu acho que a função de uma modelo é assim, te inspirar, né? Te conquistar a comprar aquela roupa que ela tá portando ali na passarela. Aí vamos entender aqui onde que tá o apelo da Kendall. Tá na beleza? Não. Tá no jeito de desfilar? Obviamente não. Tá na postura? Não. Nem com a produção que ela tem acesso, as coisas melhoram. Logo a gente conclui que o apelo da Kendall vem de berço. E ainda assim, ela insiste em dizer que ela é uma dinner. Que ela não tem nada a ver com as Kardashians. Enfim, é hipocrisia. Essa é a foto de uma pessoa que tá fazendo campanha. Não é pra uma marca qualquer, não. É Stelauder. Me diz onde tá o sal. Tá servida, Kendall? Se eu fosse modelo e visse uma menina dessa lá... Ai, que vergonha. Olha a capa de uma revista. Eu não consigo parar de tremer de indignação. Meu Deus. Harper's Bazaar. Nem com a baita de uma tatuagem de cobra. Não vê pra marcar o rosto dela. Meu Deus. Harper's Bazaar. Uma capa. Edição de colecionador. Se eu tivesse assinando essa revista, eu ia falar assim... Não, essa você pode pular. Obrigado. Nossa, gente. Nem um batom vermelho ajuda. Detalhe que tá escrito aqui. Eu sou mais uma Jenner do que uma Kardashian. Ah, toma vergonha. Esculambada. Essa capa aqui, o problema não é ela nem ser gorda. Porque ela não é gorda. E não tem problema também ser gorda. Ser gordo não é um problema. O problema é você ser a Kendall Jenner. Nossa, ela já não tem sal. O povo ainda deixa ela pálida. Tá servida, Kendall? Corta pra 2018, em que a Kendall deu uma entrevista pra Love Magazine. Eis que no Instagram dessa revista postaram uma foto da Kendall em um trecho da entrevista, que eu vou ler aqui pra você. Desde o começo, nós temos sido super seletivos sobre quais desfiles eu faria. Eu nunca fui dessas modelos que fazem 30 desfiles em uma estação. Ou sei lá, o cara é a quatro. Palavras da Kendall. Que essas meninas fazem por aí. Mas ó, continua. Vai fundo, querida. Eu tenho mais um milhão de outros trabalhos e não vivo só de passarela. Foi tanto trabalho de uma vez que eu comecei a dar uma pirada e tive que parar um pouco. Ah, pra quê? Claro que a comunidade modelística ficou revoltada e não é pra menos, né? Olha o tanto de modelo que foi reclamar no Instagram sobre esse depoimento, essa entrevista da Kendall. Uma das modelos respondeu que o cara da quatro que uma dessas meninas faz é o seguinte. É dar o melhor de si para avançar na carreira e tentar ganhar algum dinheiro pra sustentar a si mesma e a família. E não são só 30 desfiles por temporada, não. São 70. E a gente tem muito orgulho de cada uma das meninas que faz isso. Outra falou assim. Lotou. Ainda bem que tampou a cara da Kendall, né? Eu até respeito quem nasceu sob os holofotes e tipo, nem puderam escolher e tal. Mas, um desrespeito desse tipo, dirigido a modelos que não contam com família rica para entrar na indústria, me dá nojo. Nós modelos não temos a chance de escolher onde vamos desfilar. E é uma honra poder fazer muitos trabalhos. Sem se contar que muitas somos financeiramente independentes e temos que ralar muito pra pagar nossas cotas. Isso é bem estressante, mas faz parte do trabalho. Se a gente falasse não pra esse monte de trabalho que você reclama ter, a gente simplesmente não teria carreira. E aí, quem ia receber o não era a gente. É bizarro, né? Porque tem gente que trabalha bastante pra criar uma reputação na indústria e ainda existe o... Abre aspas. Eu sou melhor que elas, então só vou fazer o X, o Y e o Z. Mas não acabou não que tem mais um. Essas garotas, entre aspas, fazem muito, muito menos dinheiro pelo mesmo trabalho que você. Elas têm que comparecer na hora e não uma hora antes do desfile. Elas não vêm de família famosa, não podem recusar trabalho e não nasceram numa piscina de privilégio. Mas vai fundo, querida. E pra encerrar, tem a Teddy Killingvan, que falou o seguinte. Que muitas modelos estão trabalhando pra sustentar. Não só elas, mas a família. E nem todas nasceram em calabaças. Elas podem vir da Somália, da Sibéria, de um vilarejo no interior da China. E até de um estacionamento de trailer, que é Casa Sobre Roda, lá do Tennessee. Esse tipo de comentário, da Kendall, não ajuda a crescer, não traz união e muito menos contribui para as regulamentações que esse mercado tanto precisa. E depois de ver um monte de modelo talentosa falando sobre esse assunto, eu termino aqui com uma capa da Kendall pra Vogue, Austrália. Com o texto assim, Kendall, a garota dos nossos sonhos. Nossa, é um insulto, cara. Tem tanta modelo aí, talentosa. E essa menina? Será a Vogue que você me permite? Mas se você acha que acabou por aqui, não! Tem muito mais. Se já bateu aí, ó, a indignação, deixa o seu like. E se inscreve no canal também, se você não tiver se inscrito. Tá? A Kendall se pronunciou sobre essa polêmica, dizendo que o que ela falou foi tirado de contexto. Que ela tava exaltando e não diminuindo ninguém nessa entrevista. Basicamente foi isso que ela falou em quatro tweets, que provavelmente foi um assessor dela que mandou ela colocar. Eu vou deixar o sprint aqui, pra você ler, se você quiser, você pausa o vídeo. Que assim, desculpa meia boca, eu não dou palco. É engraçado que numa entrevista de 2018 pra Vogue, a Kendall falou o seguinte. Tenho amigos que se deixaram levar por algo que não é real, e isso é uma coisa que eu jamais quero fazer. Meu objetivo de vida é continuar humilde e com o pé no chão, o máximo que eu puder, fazendo o que eu amo. Você lembra que o pai dela falou assim, filha, você vai ter que trabalhar muito pra conseguir as coisas que você quer? Ele esqueceu de mencionar que ela vem de família rica, que ela pode comprar os trabalhos dela. Diferente de muita gente que tem que ralar muito toba pra chegar onde ela chega. Sem fazer birrinha pra família. Tem comentário dos bastidores também, porque uma coisa é a edição do Keeping Up With The Kardashians, né? Que é assim, o ponto de contato mais próximo que a gente tem com a vida real da Kendall. Que ela também nem faz questão de aparecer, mas isso eu também vou explicar mais pra frente. E a Kendall falou, né, que como figura pública, ela tá sujeita a muitas críticas, e agora ela faz questão de se apresentar pras modelos nos bastidores. Nossa, que menina boa, né? Porque segundo ela, ela faz isso pra evitar que as modelos se sintam deslocadas, né? Por estarem dividindo o mesmo espaço que ela. Ah, minha filha, acorda! Você é modelo igual todas as outras que tá ali, vocês tudo vão desfilar na mesma passarela? Para de você achar... para de achar que você carrega o rei na barriga, minha filha. Cresce, mimada do cacete. Ai. Vamos continuar. E não é de hoje que as modelos tudo comentam sobre o comportamento do cristal pernudo sem sal nos bastidores. Vamos ler alguns comentários? Vamos. Kendall não queria se misturar com as outras modelos. Ela saiu com a Gigi Hadid e seus seguranças. Todo mundo sabia quem era ela, mas não custava ela tentar se misturar, né? Ela também tinha uma equipe só pra ela no desfile da Victoria's Secret. E levou o segurança dela pra festa. A impressão que fica é que enquanto muitas das meninas trabalharam anos pra chegar ali, Kendall só foi escalada porque vem de família famosa. E o comportamento de diva não ajuda ela a fazer muitos amigos. A mesma coisa que a Kim, a irmã dela, falou há anos atrás. Também uma fonte disse à revista People que Kendall sempre decide no último minuto em que desfile ela vai comparecer. Depende do dinheiro e de como ela está se sentindo. Foi o mesmo comentário que uma das modelos lá da polêmica de 2018 também citou. Nossa, será que todo mundo tá se unindo contra a Kendall? Ou ela é assim mesmo? E aí você, sendo a Kendall, tendo a mãe que você tem, Chris Jenner, que golpe de publicidade poderia melhorar sua reputação como modelo? Claro! Nada melhor que a Forbes pra dizer que você é a modelo mais bem paga do mundo. Jesus! A gente viu o que aconteceu com a Kylie, né? Se você não entendeu, vou deixar aqui no card pra você ver. Mas basicamente, pura e simplesmente uma forçação de reputação. Publicidade, marketing, nada de novo sob o sol. Ah não, gente! Que tipo de exemplo é esse que você tá passando pra outras meninas que quer ser modelo? Se enxerga, Kendall Jenner. Eu acho que eu já falei o suficiente sobre a parte de modelo, né? E agora a gente vai passar o quê? Pra personalidade da Kendall. Que é, se não, pior do que o lado dela modelo. Posso começar falando que o próprio fã-clube da Kendall resolveu parar de postar conteúdo sobre ela, porque nem o fã-clube mais deu conta? Vamos aos prints. Como a gente chama as pessoas que não aguentam o criticismo e ignoram, inclusive as pessoas que estão dando sugestões pro próprio bem dela? Tem um monte de sangue suca agindo como eles são, amigos de verdade, mas na verdade só tão ali pela fama dela. Trágico. Ela também acha que ela não precisa do apoio de ninguém pra ter uma carreira. Se chama de viciada em trabalho, mas cancela os desfiles na última hora. Pra ir à festa de aniversário e andar com os amigos ricos desempregados. Não ter se desculpado dessa propaganda que ela fez pra Pepsi, né? Mas ao contrário, permanecendo muda, calada, deixando o povo esquecer, né? Chamando os paparazzi pra fazer esse showzinho aqui, ó. Olha aqui. Será que esse é o comportamento de um adulto? Ficar buzinando igual doido? Ah não, gente. Aí ela foi, cancelou, né? O fã-clube ligando aquela parte de que ela não aceita críticas. E aí sobre essa thread no Twitter, o fã-clube foi lá e falou o seguinte. A gente viu um monte de gente chamando a gente de fake. Nós somos os maiores apoiadores dela. Mesmo quem gosta não precisa ficar passando pano pra ela 24 horas por dia, não. A gente parou de ser fã porque isso não tava chegando a lugar nenhum. Ela não faz nada pra cativar o público e não dá pra continuar sendo fã de alguém que age desse jeito, né? Mas a gente espera que ela um dia talvez cresça, melhore, né? Melhore, bicha. Melhore. E assim, né? Se nem o fã tá aguentando, será que a família aguenta? Agora a gente chega na parte que eu mais gosto. A Kendall dizendo que ela é a diferentona das Kardashian. Porque numa entrevista pra Harper's Bazaar de 2017, ela diz que ela é mais uma Jenner do que uma Kardashian. Antes da gente comentar sobre essa entrevista, vamos pensar assim, dar um passo pra trás e entender o motivo de por que alguém faria uma entrevista dessa sobre a Kendall. É querer demais forçar uma reputação, gente. A trajetória da Kendall inteira é querendo forçar uma reputação que simplesmente não tá ali. Porque ela não consegue bancar essa reputação. Porque não tá nela. Nessa entrevista, a Kendall diz que é mais moleca, que não tem curvas como as irmãs. Ela é menos vaidosa, menos emperequetada. Diz ela que gosta de ser básica e de se manter mais reservada, por mais que ela participe do reality. A Mama Kris até perguntou se ela queria participar mais. E a Kendall disse o quê? Que tava de boa sendo coadjuvante. Não tem problema nisso não. Mas, sabe o que eu acho? Que isso aí é a estratégia da Mama Kris e da Kendall pra dissociar ela da família, tecnicamente, né? Pra mostrar que a Kendall tá sempre lá trabalhando como modelo. Que ela se dedica demais à carreira. E aí as marcas pra olhar pra Kendall e falar assim, Essa menina que eu quero, ela trabalha muito pesado. Olha aí, ela nem faz questão de participar do reality show da família dela e encher o rabo de dinheiro. E outra, né? Até quando ela vai aparecer num reality show, que ela vai receber mais um pouco de luz. Que é pra falar da ansiedade dela, que eu respeito. Ele joga uma pitada assim, de falar assim, Nossa, sabe por que a Kendall tá ansiosa? Essa menina trabalha demais. Ela tem que saber equilibrar o trabalho e o lazer. Poxa, Kendall. Você trabalha muito. Poxa, Kendall. Como você dá conta tendo que se preocupar só em trabalhar. Nem pra precisar pagar as contas, porque ela não precisa se preocupar disso. E não tendo uma casa pra cuidar, porque deve ter o quê? No mínimo cinco empregados, fora o assessor, fora o assistente. Eu não tô aqui pra invalidar a ansiedade dela, não. Aliás, isso é algo muito comum em muitas pessoas. A diferença é que a Kendall tem inúmeras oportunidades e opções em como lidar com isso. Se ela quiser, ela pode tomar remédio, pode fazer um monte de terapia alternativa e mais um monte de coisa. Mas ela fica usando isso pra criar uma reputação de que ela trabalha muito. Minha filha, vai se juntar a Kourtney, que vocês duas não trabalham, não. Não adianta querer falar pra gente que vocês trabalham, não. Que vocês pegam pesado. Vocês trabalham, sim. Mas falar que vocês são, assim, 100% dedicadas ao trabalho. Se for falar de ansiedade pra modelo, olha o tanto de modelo que divide apartamento com mais um monte de menina. Sai lá do buraco onde Judas perdeu as botas, tá ali ralando, fica sem comer, fica estressada, passa por um monte de coisa nos bastidores que a gente nem imagina. E você, Kendall, vem falar que, ai, que eu tô muito ansiosa e, meu Deus, eu não tenho opções pra lidar com essa ansiedade. Toma-lhe vergonha na cara, tá? Sem se contar que você conta com 10 anos de carreira, é agenciada pela Kris Jenner e não tem que passar por um monte de sufoco que outras modelos, muito mais jovens que você e que ralam muito mais, tem que passar. E aí, a cereja do bolo é ela falar que, ai, eu nem sou uma Kardashian, eu sou muito mais Jenner. Isso depois de ter conquistado tudo que ela tem, sendo reconhecida como Kardashian, ela tem a pachorra de falar isso. Certinho, viu? Enfim, a hipocrisia. Aí, você lembra que eu falei lá do comercial da Pepsi em 2017? Então, foi o seguinte. Eu vou resumir pra você o que acontece nessa propaganda que a Kendall e a Pepsi deletaram da internet. Nessa propaganda, tá acontecendo um protesto e a Kendall, a menina branca, rica, mimada, aparece com uma latinha de refrigerante e oferece pro policial. E aí, pronto, acabou. No meio do protesto, na época de Black Lives Matter, que assim, não é de hoje, de 2020, né? Isso já tem um tempo que tá rolando. A Kendall, no meio dessas manifestações, oferece uma latinha pro policial e pronto. Pacificou um protesto. Corta pra 2020. A Kendall, que tinha a oportunidade de mostrar que aprendeu com esse erro, porque na época, a única coisa que ela fez foi sumir das redes sociais e voltou como? Mostrando uma capa de revista. Aí, o cristal sem sal, pernudo, apareceu em 2020 e no Twitter ela retweetou uns 5 retweets. Ela nem teve a pachorra de se pronunciar. Ela só se pronunciou sobre uma montagem que fizeram dela. E no Instagram, ela postou um texto do assessor, em que ela desabilitou os comentários e também postou uma foto toda em preto, também com os comentários desabilitados. Se tivesse aprendido, não teria esse medo. É aquele ditado, né? Que não deve, não teme. E outra, né? Isso não é falta de convívio com pessoas pretas. Porque só na família dela temos Kanye West, Travis Scott, o namorado da mãe dela, o Corey Gamble. Ela já namorou com pessoas pretas, ela tem um monte de sobrinho. Não tem coragem de falar um mar, de demonstrar o apoio. Vai fazer uma doação, já que você tem tanto dinheiro assim? Vai ajudar o povo a pagar a fiança dos protestantes que foram lá presos? Kendall, você é podre. Sem se contar que ela também tem um senso de humor, assim, muito ácido. Ela é muito molecona. Por exemplo, numa foto do Instagram que o Scott postou com ele, os filhos e a Sofia Richie, sabe o que a Kendall comentou? Ah, que gracinha, o Scott e as crianças. Isso foi uma piadinha com gente que é da família dela, só por causa da diferença de idade do Scott e da Sofia. Sem se contar os diversos outros casos sobre ela não dar gorjeta nos restaurantes. Isso é um costume mais estadunidense, né? Então eu acho que, assim, pra mim, não assustou muito. Só que um desses casos em particular me assustou. Por quê? Lá em 2017, uma vez o bartender reclamou que a Kendall não deu gorjeta. Beleza. Só que em 2014, uma garçonete também não recebeu gorjeta da Kendall e foi lá perguntar, tipo, Oi, por que você não me deixou gorjeta? Porque, assim, a conta foi alta. Sabe o que a garçonete falou que a Kendall fez? Pegou as notas de dinheiro e jogou na cara dela. Nossa. Ela devia estar com segurança, mas, assim, sorte dela que ela estava com segurança. Porque se eu fosse a garçonete, eu não ia deixar barato. E, assim, né, tem muito mais depoimento disso. Teve até uma menina que viralizou no TikTok falando sobre como foi conhecer as celebridades. Ela que também é garçonete. E, claro, né, acho que nada resume mais a hipocrisia da Kendall do que plásticas. Que ela diz que não fez. Eu tô aqui pra analisar porque, assim, porque não foi uma, nem duas, nem três, não. Foram vários procedimentos ao longo dos anos em que Kendall se submeteu ao bisturi. Ao bisturi não, mas pelo menos à injeção. Vamos analisar a Kendall no início. Ela era assim. E hoje em dia? Você quer mesmo me falar que ela não colocou pelo menos boca? Mas isso não é tudo, pessoal. Olha aí essa comparação. Sério mesmo que você quer insultar a minha inteligência e a do mundo inteiro falando que você só passou batom um pouco assim acima dos lábios? É sério isso? Nariz, a boca, a sobrancelha. Aliás, eu tenho uma foto aqui, ó. Comparando a Kendall e um médico falando sobre os possíveis procedimentos ao qual ela se submeteu. Tem botox, levantar a sobrancelha, rinoplastia, porque aqui o tronco, ó, hoje em dia é mais fino. O famoso preenchimento labial. O preenchimento no queixo, né? Pra ficar mais tiplau. E também o aumento de bochecha. Não adianta falar que isso foi por verdade. Tem coisa que a natureza não dá. Tipo, boca. Ou você tem ou você não tem. E outra. Uma vez a Kylie postou um negócio sobre live. Por que a Kendall deletou essa foto? Dá pra ver que assim, ela e a Kylie estão a mesma coisa. A gente sabe que a Kylie é plastificada até o Toba. Literalmente. E a Kendall tá com a mesma boca da Kylie. Nossa! Deixa de ser hipócrita! Admite de uma vez. Sabe qual que é o problema da Kendall? Ela insiste em ficar inventando histórias que assim, era mais fácil ela admitir. Por que você não quer admitir? Deixa de ser ridícula. Olha aí a foto. Olha aqui. Ah, e ela também falou sobre as pessoas acharem que ela fez cirurgia. Segue o depoimento. O mais doido de tudo, é que eu sinto que as pessoas simplesmente querem me ver por baixo. Miga, baixa você já é. A única coisa que o povo tá fazendo, é divulgar. Pra parar com essa baixeza. Admite de uma vez. Aprende com sua irmã. A Kylie falou assim, não. Esse beiço de todo tamanho aqui, é o meu lip kit. Até que ela admitiu que ela realmente estava fazendo o que? O preenchimento labial. É igual no dia que a Kylie apareceu com o peito desse tamanho. Antes o peito dela era desse tamanho. E ela falou que foi o quê? O sutiã que ela usou. Que deu uma levantada. Nossa, pobre menina rica. Cristal bem sudo. Já aprendeu que é melhor falar a verdade. E você, Kendall? Se for você, seguiu o exemplo da sua irmã caçula. Olha essa foto. Vem me falar que isso é fruto de maquiagem? Ela e essa outra menina, a Bela Hadid. Nossa senhora. Duas androides. Nem parece humano. Deus me livre. O negócio é ser o quê? Natural. Bonita pra caramba. Olha, se você tinha dúvidas sobre a Kendall. Se esses não foram poderes suficientes. Ok. Segue sua verdade então. Tá? Eu fiz minha parte. Passei oito horas escrevendo esse roteiro. Uma hora gravando vídeo. Que eu geralmente gravo em trinta ou menos. Enfim. Tá exposto. Eu expus a Kendall. Depois de tudo isso, quando eu falei lá no início que ela é sensual, que ela tem um senso de humor babaca, que ela é hipócrita, babaca, sem senso de noção da realidade, eu não menti. E não foi eu que falei. Foram vários e vários e vários casos. Inclusive, eu vou deixar na descrição dos vídeos todos os links que eu usei nesse roteiro, tá? Porque tem muita gente que comenta nos vídeos assim. Fontes, vozes da minha cabeça. Ou vida real. Não sei, você escolhe. Só lá ver os links. Promessa é dívida. E eu paguei a minha dívida com você. Se você gostou do vídeo, compartilha. Se inscreve no canal se você não tivesse inscrito. E também deixa o seu like. Olha, eu tô muito alterado nesse vídeo porque eu tô falando de coisa ruim que é Kendall Jenner. Mas eu gosto de falar de coisa boa. Inclusive, a Kylie vai fazer aniversário, né? Provavelmente a gente vai comentar da festa dela. Então eu tô te esperando no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.